Lavouras embaixo d'água, hein? O excesso de chuva ameaça o desempenho do milho segundo a safra e preocupa os agricultores na região de Nobres, Mato Grosso. Vamos saber mais com Luiz Patrone e a equipe do Canal Rural Mato Grosso. Boa tarde, Patrone. Oi, Priscila, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, chuva é sempre muito bem-vinda em plantações, a não ser que em excesso, né? Justamente porque com excesso de água os transtornos podem aparecer, como estão acontecendo lá na região de Nobres, a cerca de 200 quilômetros, pouco menos que 200 quilômetros daqui de Cuiabá. O Pedro Silvestre, o nosso repórter, foi até algumas fazendas ali daquela região e registrou uma situação bastante complicada já nesse início de segunda safra, né? Com o excesso de chuvas, muitos produtores estão vendo os transtornos causados por isso, como, por exemplo, o alagamento de algumas plantações, o impedimento de que os tratos culturais possam ser realizados no momento certo, no momento previsto, né? Atrasando esses tratos culturais, inclusive há situações de tombamento de máquinas e produtores que até deixaram de semear parte do que esperavam plantar de milho, justamente por conta do excesso de água no campo. O Pedro Silvestre, como eu disse, registrou essa situação e a gente acompanha agora. Com a colheita de soja praticamente finalizada, o milho segundo a safra é o centro das atenções na propriedade da família Rogeri, em Nobres. Este ano, a cultura ocupa 1.400 hectares na fazenda. Os agricultores estão apreensivos. A chuva não tem dado trégua à plantação e já prejudica o desempenho dos milharais. Desde a colheita de soja para cá, já deve ter mais de 1.300 milímetros de acumulado. Já choveu muito nesses últimos dias aí. Muita água, o milho pode trazer problema na qualidade de grão, né? Pode ter grão aí ardido, avariado, né? Na hora da colheita, né? O solo encharcado também atrasa o cronograma do manejo da lavoura e aumenta a apreensão dos agricultores. Chove muito, chuva pesada e alaga e as máquinas não conseguem entrar, né? Fazer as aplicações de herbicida, inseticida, fungicida, o que tiver de ser feito, o adubo também, né? No milho. Tem áreas nossas aí que a gente tem dreno, né? Área drenada e a água está por cima. Então, se você ver até que o milho está meio sofrendo, né? O milho começa a amarelar, então sofre muito, né? O pulverizador de quase 2 milhões de reais até tentou vencer a alta umidade, mas acabou tombando no meio da plantação. A condição de tirar não sai, a máquina até entortou, fazendo força para tirar. E forçar muito a máquina aí e tentar tirar de qualquer jeito aí pode danificar a estrutura da máquina, pode ocorrer até uma perca total da máquina, né? Já está preocupado que está tudo atrasado as aplicações e aí se chega de entortar uma máquina dessa aí e desalinhar ela, não tem mais conserto, né? Nesta outra propriedade, além da estimativa de quebra na produtividade por causa do alagamento na plantação, o excesso de chuvas comprometeu parte da janela de plantio do milho, segundo a safra. E acabamos plantando em área que não era para ser milho, né? Áreas mais arenosas. E para não continuar correndo risco e piorar a situação, acabou sobrando semente no barracão. Vamos dar um jeito de armazenar, fazer um lugar adequado, né? Com ar, alguma coisa para armazenar semente para o ano que vem. Porque entrar agora correndo risco, plantar agora numa época dessa e faltar chuva, a situação pode piorar, né? Quantos sacos ficou para trás? Ficou em torno de 400 sacos de milho para trás. Com a decisão, o André deixou de plantar aproximadamente 500 hectares de milho neste ano. A chuva também tem castigado grande parte da lavoura que foi semeada fora da janela considerada ideal, o que diminui as expectativas do agricultor com o resultado desta segunda safra. A gente precisa, né, o custo aí, a obrigação nossa é colher em torno de 60 sacos aí, né? Para 60, 65 sacos para pagar só o custo da operação, né? E frete e tudo mais. A gente sonhava com 100 sacos de milho, né? Mas do jeito que está aí, acho que vai ser meio difícil, meio complicado. Muito, muita água e o milho não, ele é sensível para isso também, né? Muitas áreas assim, onde diminuiu a água no meio do talhão, milho morreu, né? Semente morreu. O milho mais velho teve bastante amarelamento, né? Vai morrendo a planta.